Olá pessoal, hoje eu vim trabalhar com vocês o artigo 30 da Série T. Olha o que diz esse artigo. Os acidentes do trabalho serão obrigatoriamente anotados pelo Instituto Nacional de Previdência Social na carteira do associado. Ou seja, se teve um acidente de trabalho, vai ficar ali registrado na carteira de trabalho. Mas observe, não é a empresa, não é o empregador que vai fazer qualquer anotação sobre esse assunto. Aqui fala que seria o INSS. Então não pode a empresa fazer qualquer anotação. Até porque isso pode até ser já danos morais. Então fique de olho em outros artigos, vamos tratando, discutindo aí tudo sobre a Série T. Eu espero você em outros vídeos. E se você gostou, dê um joinha e inscreva-se para receber logo que forem publicados. Até mais! Tchau!